Novas informações agora sobre a brasileira que foi vítima de um estupro coletivo na Índia. Três homens estão presos e os outros quatro já foram identificados. A Fernanda divulgou imagens desses suspeitos. Ela e o marido Vicente foram vítimas de um estupro coletivo. Ele foi imobilizado enquanto os homens levaram a mulher para um matagal. Você vai ver agora a entrevista que a Fernanda deu para o jornalismo da Record. Tem uma reportagem inédita e atualizada. Vamos ver. Mesmo traumatizada, a mulher vítima do abuso coletivo ajuda a polícia na busca pelos estupradores. Em uma rede social, Fernanda publicou a foto do homem que, segundo ela, era o mais violento de todos. Eu estou toda dolorida. Me dói o corpo. Nenhuma mulher merece passar por isso. Ninguém merece passar por isso. Fernanda é brasileira, tem 28 anos. É casada com Vicente, que é espanhol. Há seis anos, o casal está fazendo uma volta ao mundo de moto e conta tudo nas redes sociais. Eles já passaram por 66 países e rodaram mais de 170 mil quilômetros. Já está há mais de seis meses aqui na Índia, viajando de moto. E o tráfego é bastante perigoso, sabe? E aqui as regras... Não tem a ver. Não tem regra. Sim, tem, mas as pessoas não respeitam. Então a gente tem que se adaptar ao tráfego, né? Então a gente tenta não dirigir de noite. Sempre que escurece, a gente tenta buscar um lugar para dormir. Normalmente a gente vai a hotéis, a guest house, a casa de convidados. Na sexta-feira à noite, Fernanda e Vicente fizeram uma parada para acampar numa região montanhosa de Duncan, na Índia, antes de seguir viagem para o Nepal. Nesse momento tinha muita gente que estava saindo do campo, então a gente decidiu não acampar nesse momento. A gente decidiu sair de lá e ir no vilarejo que estava perto para comer alguma coisa e esperar passar um pouco o tempo. Aí passou uma hora e meia e ao redor das sete da noite a gente voltou lá. Depois de uns minutos a gente escutou uma moto chegando. Ficamos ouvindo tudo para ver se tinha algum perigo, para ver se eles estavam chegando perto. A gente pensou que não era nada. Entramos na barraca, o Vicente dormiu, ele dorme bem rápido, dormiu, eu ainda estava acordada. Eu escutei um barulho e pensei que era algum animal. Passou, sei lá, uns dez minutos, a gente escuta alguém chamando. Ou, ou, em inglês, né? Assim, inglês misturado com o idioma local que eles têm aqui, o dialeto. Não, eu falava inglês. Era, é. Eram sete homens. E o Vicente viu que um deles estava com a faca. Ele não me falou nesse momento. Eu fiquei sabendo que ele tinha visto já que eles estavam com a faca depois. Ele não quis me assustar. Até que eu busquei o número da emergência na internet. Mas o que acontece? A gente estava, assim, quase na metade do nada. Como é que eu vou ligar a polícia e falar assim, a gente está aqui, onde a gente está? Eu não sei explicar onde a gente estava. Nesse momento, começou uma briga. Peguei a estaca que você põe na terra, né, para prender a barraca. Peguei a estaca assim, como, tipo assim, eu tenho uma arma também, sabe? Eu também posso me defender. É, peguei assim e apontei para ele assim, falei assim, e mostrei para ele que eu tinha alguma coisa também, sabe? Um deles estava todo o tempo, assim, se tampando, tapando a cara para a gente não ver se... Eu não pensei nesse momento que era porque ele queria se esconder. Pensei que era talvez porque ele estava fazendo frio. Aí, como um deles tinha, tipo, um facão, eles pegaram o cabo do facão e me bateram na cabeça, assim, para ver se eu ficava quieta, falando, stop, stop. Para, para, silêncio, silêncio. Fernanda foi violentada por sete homens durante três horas. Pegaram e me levaram para o mato. Tinha um mato que estava, tipo, a uns 50 metros de onde a gente estava. Me levaram para lá e eles falavam, só no sexo, só no sexo. Eu falei, ok, ok, ok. Se nos roubasse, independente de qualquer coisa, o importante era sair com vida. Porque isso, pior que ser violada, é ser morta, né? E enquanto uns me violavam, os outros ficavam lá com o Vicente, tentando controlar ele, para ele não sair. O Vicente não viu isso, porque estava tudo escuro também, muito escuro. Não tinha lua, estava bastante escuro tudo, então não dava para ver. Os criminosos fugiram para o meio do mato. Fernanda e Vicente fizeram um boletim de ocorrência na delegacia. Três homens já foram presos. Os outros quatro foram identificados, mas seguem foragidos. É uma notícia que viralizou no país inteiro e fora, então está trazendo muita visibilidade má para o país e não é interessante para eles que o país seja conhecido por isso. Em nota, o Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Nova Delhi está prestando toda a assistência. Mesmo depois desse pesadelo, Fernanda e Vicente não vão desistir do sonho de rodar o mundo, mas sentem que agora o momento é de fazer uma pequena pausa. Mas, pelo momento, agora de momento, a gente vai levar as nossas motos para o Nepal, a gente vai deixar as motos aí e a gente vai voltar para a Espanha e para o Brasil de férias. Um mês, dois meses. Um mês ou dois meses para descansar um pouco, porque tudo vai ser muito intenso, muito forte. E logo a gente volta para o Nepal e a gente vai continuar a nossa viagem, porque a nossa ideia é conhecer todos os países possíveis do mundo. A gente está indo agora em direção à Austrália, Nova Zelanda. Me chamou a atenção essa moça, as pessoas perguntaram para ela, falaram assim, mas olha, você vai mostrar o teu rosto, você foi vítima de uma velha. Ela falou, não tenho o que esconder, vou falar, vou dar entrevista, fez as publicações e ela condena esses criminosos, ela condena essa ação, ela condena esses bandidos, esses estupradores, que eles paguem pelo que eles fizeram, não o povo da Índia, o povo indiano, não o país. Porque, igual esses criminosos, aqui no Brasil tem também homens que atacam mulheres brutalmente, com violência sexual e crimes tão horríveis quanto. Então, ela sabe diferenciar as coisas, ela fala com um pouquinho de sotaque espanhol por conta da vida dela na Espanha com o marido Vicente. E olha, três já foram presos, os abusadores, os outros são identificados. Ela é muito forte, muito forte mesmo, por isso que eu acho, todas as vezes, se você que está nos vendo, passou por um problema de abuso, de abuso, vá à polícia, se queixe, identifique, não deixem um abusador impune, pode ser alguma.